Cinema, shows, teatros, exposições e muito mais. Está na hora de você conferir as melhores dicas para o fim de semana. Seja bem-vindo, o Próxima Parada está no ar. Olhos da Justiça, adaptação do longa argentino e vencedor do Oscar, estreia nos principais cinemas do país. A vida dos investigadores do FBI, Ray e Jazz, e da procuradora Claire é severamente abalada pelo assassinato da filha adolescente de Jazz. Treze anos após o crime, Ray continua buscando pistas e finalmente parece ter encontrado um caminho para solucionar o caso. Bradley Cooper é o rei da cozinha em Pegando Fogo, que também estreia nos cinemas da cidade. O chefe de cozinha, Adam Jones, já foi um dos mais respeitados em Paris, mas o envolvimento com álcool e drogas fez com que sua carreira fosse ladeira abaixo. Após um período de isolamento, ele parte para Londres disposto a recomeçar a carreira. E a comédia de terror, Krampus, terror de Natal, estreia homenageando clássicos do gênero dos anos 80. Uma família se prepara para as festas de Natal, mas o pequeno Max não está contente de ver seus familiares brigando o tempo inteiro. Irritado, ele acaba despertando uma força maligna chamada Krampus, que nada mais é do que a sombra do Papai Noel. Espetáculo O Hóspede Lembra 40 anos da morte de Pasolini, no espaço Tom Jobim. Na peça, a rotina de uma família carioca é modificada pela chegada de um misterioso visitante, que seduz a empregada, o filho, a mãe, a filha e até o pai. O espetáculo é livremente inspirado na obra Teorema, do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. A temporada vai até 20 de dezembro, de quinta a sábado, às 21h e aos domingos, às 20h. E Caras de Fogo, peça inédita no Brasil, está em cartaz no CCBB. A peça conta a história de uma família disfuncional, decadente e presa, num limbo entre a falta de comunicação e a ausência de amor. Escrita em 1998, a obra ganhou sua primeira montagem profissional no Brasil. O espetáculo fica em cartaz até o dia 24 de janeiro, de quinta a domingo, às 19h30. Custódio Coimbra reúne uma série de fotos sobre o Rio em exposição. A mostra marca 450 anos da Cidade Maravilhosa e comemora os 35 anos de carreira do jornalista. Coimbra esteve coberturas importantes, como a Copa do Mundo de 90, o movimento pelas diretas já, visitas de presidentes e papas. A exposição fica no Midrash Centro Cultural até dia 17 de dezembro, de segunda a quinta, das 14h às 21h. A exposição promove passeio virtual pelo subúrbio do Rio. A amostra Dá pra Ir de Trem? É um convite ao subúrbio carioca, no formato de um site cheio de dicas de locais de encontro, que ficam pertinho das estações de trem. A exposição é colaborativa e os visitantes podem incluir novas dicas nos roteiros. O projeto está no Centro Cultural de Designer, com visitação de segunda a sexta, das 12h às 19h. Luan Santana se apresenta com a orquestra nesta sexta, no Metropolitano. O cantor sertanejo leva o repertório de seu DVD, Luan Santana Acústico, ao palco da casa, no show da turnê, em concert. Neste trabalho, paralelo aos shows regulares, o artista se apresenta com uma orquestra de cordas, com 19 músicos em cena, regida por Otávio Moraes. O show está previsto para 22h30. E o Forfão faz show de despedida neste sábado, na Fundição Progresso. O repertório deste sábado tem músicas de toda a carreira do grupo, desde o primeiro álbum ao mais recente, lançado no ano passado. Formada no Rio de Janeiro, em 2001, a banda é composta pelo quarteto Danilo Coutrin, Rodrigo Costa, Vitor Isense e Nicolas Crisci. A apresentação está prevista para as 22h. Interaja conosco, mandando e-mail para tvunicarioca.edu.br. E é isso aí, galera. Aproveitem as dicas para o fim de semana. Esse foi o último Próxima Parada do Ano. Um Feliz Natal e um lindo Ano Novo. Até a próxima. Próxima Parada do Ano Novo. Próxima Parada do Ano Novo. Próxima Parada do Ano Novo. Próxima Parada do Ano Novo.